Música A gente escutava o fluxo de moto varando e com uma de madrugada E não é comum, não, não, isso era coisa estranha porque não tem, não tem moto pra lá sim Foi assim desse jeito após a fuga e a rebelião no sistema prisional do Amazonas Na rebelião, 60 mortes e pelo menos 87 detendos fugiram do maior presídio do estado A maioria dos presos, segundo a polícia, evadiu para a mata ao longo da BR-174 Durante todo o dia, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização E fez barreiras itinerantes ao longo da estrada Oito presos foram recapturados pela Polícia Militar do Amazonas no ramal do Pau Rosa Comunidade próxima ao Compage Muitos detentos continuam espalhados pela mata O que gera medo e aflição em quem vive em sítios e fazendas Muita, é, fica muito ruim pra gente, né? Porque a gente, qualquer hora e um aumento que Deus defenda, né? Ainda mais de noite, de dia não, né? Mais de noite E outras e outras coisas que tem se dado aí, sem esse pessoal solto aí E agora com esse pessoal solto, como é que a gente fica? É perigoso até pra gente aqui que é comerciante, né? Vivendo uma forma dessa aí que a gente vem vivendo hoje O movimento era tranquilo hoje aqui no ramal do Pau Rosa Que fica a 13 quilômetros do complexo penitenciário Anísio Jobim Palco da rebelião de ontem Esta é a primeira localidade habitada próxima ao presídio Os moradores relataram momentos de tensão vividos de ontem pra hoje De acordo com os moradores, pelo menos cinco fazendas foram invadidas por pessoas desconhecidas Que possivelmente podem ser foragidos do sistema prisional À procura de refúgio, os bandidos agiram com muita violência Assaltaram uma senhora que tem um comércio lá Tentaram roubar a comida, a roupa E depois eles desapareceram Estavam dentro da mata, atacaram nossa vizinha lá, entendeu? Estavam fazendo comida Mas graças a Deus que retornaram Parece que conseguiram pegar um deles Com medo de sair de casa Os moradores estão fechando as portas E reforçando o gradil Só tem medo mesmo Fazer que nem eu, fechar a casa E pedir a Deus que seja o pego logo Só isso, mais nada Não tem o que fazer não, mano